Ficaram para trás as cordas feitas com pedaços de lençóis e capas de colchão, as chamadas Terezas, e os chinelos que os internos perderam na hora da fuga. No período da noite, haviam quatro agentes socioeducativos para tomar conta de 146 adolescentes e jovens infratores. Dois servidores foram rendidos com pedaços de ferro usados como armas. O adolescente, fazendo com que ele apressasse a abertura dos cadeados, ficava furando ele nas costas. Não chegou a perfurar órgãos nem nada, mas o dano psicológico que esse agente sofreu é irreparável. Onze internos com idades entre 16 e 18 anos fugiram. Outros três ainda tentaram escapar, mas ficaram para trás. Lá em cima do muro ainda tem uma corda feita com tecido. Eles escalaram com a ajuda dela o muro que tem cerca de seis metros e pularam aqui para o lado de fora, por essa área de pastagem, por onde conseguiram fugir. Era por volta de nove horas da noite, portanto concluíram a fuga sem nenhum obstáculo. De acordo com os agentes, nesse grupo de fugitivos, tem pessoas que cometeram homicídio, latrocínio e também roubo. Um deles participou de uma tentativa de assalto a um policial militar de Brasília em maio do ano passado, numa padaria de Aparecida de Goiânia. O cabo Luciano Pereira dos Santos, de 39 anos, teve a arma roubada e entrou em luta corporal com um dos criminosos. Acabou morto, assim como a atendente Eduarda da Silva Galvão, de 18, que estava do lado de fora. Outro fugitivo está envolvido na morte de uma adolescente também aparecida durante um assalto perto de uma escola. Esse agente, que prefere não mostrar o rosto, compara o trabalho nos centros de atendimento sócio-educativos, os CASES, com a mesma situação enfrentada no complexo prisional. Tem adolescentes aqui com contato direto com os presos do sistema penitenciário. As áreas cheias de mato ao redor do CASES e Vera Cruz 1, por exemplo, segundo os agentes, contribuem nas fugas e com o medo dos servidores, já que um dos internos ou comparsas podem esconder tranquilamente no meio da sujeira e cumprir as ameaças que fazem. A gente escuta ameaça de que a gente vai ser abordado na rua, a insegurança total, são ameaças de mortes, ameaças que vai pegar familiares nossos, que vai pegar a gente, certo? Então, o medo, o caos hoje, vivido no sistema sócio-educativo, é real. Os servidores cobram uma posição do governo para que possam trabalhar com mais segurança. Nós fomos contemplados com a escala de 24 por 72. 24 horas de plantão e 72 horas de descanso. Se essa escala já tivesse sido implantada, o mesmo quantitativo de servidores que teria no dia estariam no período noturno. Sendo assim, não haveria essa fuga.